O que é a questão da banca com a crise que atravessamos é daquelas que mais revolta e confunde os portugueses? Com certeza. Eu ouço falar o doutor João Salgueiro, por exemplo, que foi presidente da Associação de Bancos e parece que nós temos uma elite bancária extraordinária e que eles têm sempre conselhos a dar ao país. E eu acho que aquilo que já tem sido visto no BCP, no BPI, no BPN, no BPP e agora no Banif, eu acho que eles deviam ter vergonha de sair à rua, porque nós estamos, de facto, ainda há bocado passámos uma peça sobre a carga fiscal em Portugal, que é a maior da Europa. Eu não me importo pagar impostos, e mais do que é admissível na situação do país, mas para ajudar as pessoas que precisam. Agora, como é que há moral para exigir um reformado com 1.350 euros por mês, que pague uma sobretaxa de solidariedade de 3,5%, quando depois o Estado vai enfiar 1.100 milhões no Banif, sem sequer ficar dono dele. E dizem que daqui a 5 meses vão aparecer investidores privados para pôr lá 350 milhões. Num ano não apareceram, porque eu não estou a ver onde é que vão aparecer os tais investidores para pôr o dinheiro. Nem estou a ver onde é que o Banif vai poder devolver ao Estado em 5 anos os 1.100 milhões acrescido de juros. Não estou a ver como é que isso vai acontecer. E haveria um risco sistémico de um banco, por exemplo, como o Banif? Para mim, não. Não há um risco sistémico. Respeitando muitíssimo os depositantes do Banif, até porque muitos deles são das ilhas e são da imigração, o facto é que o Banif tem uma corta de um bocado de 4% e o BPN era menor ainda. E o risco sistémico, para mim, não existia. E não é pelo facto do BPN, por exemplo, ter ido à falência, que as pessoas iam concluir que todos os outros iriam à falência. Não era. Hoje sabemos, é verdade, que o recuo ajuda, não é? Mas houve quem a dissesse na altura que a nacionalização do BPN era um grave risco. Hoje sabemos que aquilo era um caso de polícia que provavelmente já custou 3 mil milhões aos contribuintes, provavelmente vai custar tudo, que são os 7 mil milhões. E agora estamos com outro banco nos braços. Eu pergunto que a raide de governo liberal é este, que não tem, por exemplo, não acolga a TAP, diz que a União Europeia não deixa meter lá dinheiro. O Estado não pode salvar a sua companhia de aviação, que presta ao país serviços inestimáveis. Mas pode ir a correr atrás de bancos que se geriram mal, e aí pode pôr o dinheiro todo. Parece que a União Europeia com isso não se preocupa. Bruxelas não se importava nada que a TAP fosse dado um aventureiro com um ambiente por tudo em meia. Mas importa-se que um banco qualquer vá a falência.